De manhã, sem te ver, sinto um vazio em mim Por favor me diz onde está você Não tem explicação de ver longe de alguém Que é meu céu de estrelas e nunca pensei De ver apaixonado assim, mesmo na solidão Eu não aguento mais a dor que está no meu coração Nada vai separar você de mim Não vou desistir Nada vai separar você de mim Adivinha, adivinha Não vou desistir Sei, tudo vai mudar Quando eu vou te encontrar